Fala pessoal, mais um vídeo de remoção de ceras líquidas com os produtos da Ceras Mil. Eu sou o Roberto Rio, suporte técnico da empresa Ceras Mil e vou mostrar pra vocês como fazer a remoção de cera líquida do taco, o famoso parque. Pessoal, vamos lá. Esse parque, ele tem sintético e um excesso de cera por cima. Fiz um teste, tive um resultado super positivo na remoção. Não sei se é pensível pra vocês aqui, ó. Notar, certo? Fiz a remoção, ok? Tive um resultado positivo. E pelo teste, pessoal, eu sinceramente senti a necessidade de utilizar o nosso removedor de ceras líquidas da Ceras Mil diluído. Em vez de aplicar apenas uma vez, aplicando duas vezes ele diluído 100%. E agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como fazer esse processo e trazer novamente a tonalidade, o piso e o brilho, né? No caso. Então vamos lá, pessoal. Gente, pulverizador semi-profissional de 5 litros. Põe o removedor aqui diluído e aplico ele pulverizando. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Como que eu faço esse processo, ó. Olha que bacana. É simples assim, ó, pessoal. Tá vendo? Vou aplicando e vou deixando um excesso. Gente, naturalmente, quando você faz a aplicação pulverizando, ficam umas falhas. Ok, não há problema em ficar essas falhas, justamente porque você vai repetir a aplicação do removedor. Pulverizando, gente, você tem uma ação muito melhor, tá? E uma economia de produto muito melhor também. Aqui, tá vendo? E aí também, dessa forma, você não umedece tanto o piso, certo? Bom, vou fazer duas aplicações do removedor e depois vou pulverizar a água e entrar com a enceradeira industrial. Ah, gente, já antecipando aqui, geralmente as pessoas falam isso no final do vídeo, né? Mas eu vou falar agora antecipadamente. Gente, por favor, gostando do vídeo, eu sugiro que indiquem, compartilhem e até mesmo curtam. Assim, o Google entende que é um conteúdo bacana e aí nos indica, continua a nos indicar. Tudo bem, pessoal? Quanto com a ajuda de vocês. Então, vamos lá. Vou pulverizar tudo isso daqui, vou pulverizar a água e daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como vai sair essa cera líquida com a enceradeira industrial. Tá, pessoal? Vim ligar a enceradeira aqui e até vou mostrar pra vocês. Olha que bacana. Que nem nesses quartos já foi feita a remoção. Olha que perfeito. E o sintecto ali, ó, intacto, gente. É por isso que sempre que o cliente me pergunta qual o melhor acabamento pra se colocar na madeira, eu sempre indico o sintecto. Justamente porque ele é resistente, certo? Ele, inclusive, dá até mais durabilidade pra madeira, por incrível que pareça. Que nem esse parquê mesmo. Se isso aqui fosse verniz ou se fosse bola, com certeza, gente, já teria desplacado todo. Sabe? Porque eles são a união deles em uma placa só, né? Eu vou dar um exemplo pra vocês. É como se uma placa dessa aqui, ó, com nove peças dessa daqui, ó, ela fosse uma placa só, entende? Então, em alguns casos, fica até difícil pra fazer raspagem nesse tipo de piso. Então, o processo de remoção de cedas líquidas seria a melhor opção, né? Pra não danificar o piso, tá vendo? E ele sendo sintecado, ele resiste o processo. Ah, te mostrei a cerveja aqui. Olha lá que baratinho. Olha isso. Tá vendo? Tá, cera bola é uma forma. Já sai de uma bola, aí vai crescer a cerveja. Olha lá que baratinho. E assim, ó, como vocês viram, o produto dilui a cera. Ele dilui a cera, eu joguei, coberizei um pouco de água e ele fica em um estado líquido. Agora eu vou recolher isso daqui, justamente pra não deixar ovelhecer demais na madeira, deixar secar e fazer a aplicação da cera líquida. Olha lá, pessoal. Conforme ele já vai passando aí a cera dele, eu já fui recolhendo, já fui recolhendo, tá vendo? E aí, eu costumo fazer dessa forma, ó. Eu venho com o rodo, claro que é o contrário, né? Eu venho com o rodo assim, pessoal, ó. Puxando nos cantos, certo? E vou fazendo assim, ó. Vou diminuindo, 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 até eu formar uma poça aqui no meio. E aí, então, eu recolho assim, ó. Empurro dentro da pazinha e jogo ali dentro do balde. Pronto. E assim eu vou fazendo. Agora, pra adiantar o serviço, eu vou pulverizar a água aqui novamente e vou utilizar o esfregão, quer ver, ó. Cadê você, esfregão? Aqui. Gente, tá uma bagunça. Você nem imagina. Ó, tá vendo? Aí eu utilizei o esfregão. Nada mais, nada menos que uma fibra de LT, tá vendo? Suporte de LT, né? LT é a famosa limpa tudo. Vou pulverizar, vou esfregar novamente, pegar alguns cantos que eu já notei, que ainda tem cera, tá vendo? Nada mais, nada menos que a mesma fibra, tá, gente? Utilizar a convenceradeira industrial. E aí, vamos lá. Agora eu vou pulverizar a água e vou esfregar tudo lá e já vou antecipando. Olha lá, pessoal, que bacana o processo, tá vendo? Desse jeito, não fica aquelas paradinhas do rodo, que você vai e volta, vai e volta e nunca finaliza, né? É igual a limpeza de vidro, né? O pessoal costuma fazer com rodinha, tá vendo? Ele vai fazer uma poça aqui no meio da sala e ele vai recolher com a rapazinha aqui, ó. Tá vendo? Assim, ó. Tá vendo? E é isso. Bom, vamos lá, pessoal. Olha lá, pessoal. Aí é o seguinte. Agora nós passamos o aspirador pra retirar a água que fica debaixo do rodapé e até mesmo, pessoal, puxa a água desses cantinhos aqui, ó. Tá vendo? Puxa a coisa lá. E aí dificulta um pouco a secagem do piso, né? Tá vendo? E é isso aí. Bora, vamos aguardar a secagem. Bom, pessoal, remoção total feita. Aqui está o piso. Olha que beleza. Esse é o bom e velho Sintec, gente. É o que realmente tem a maior resistência, tá? Aliado com a cera, fica melhor ainda, porque você consegue fazer aplicações da cera, a remoção da cera e ele continua aqui, intacto. Esse que é o bacana, né, gente? Bom, vamos lá. Nos quartos e aquele ralzinho ali, já foi aplicado a cera líquida. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a aplicação da nossa cera de alto brilho da Cerazinho. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui. Ah, não, não. Eu tô bem quadrado. Bom, aqui vai dar pra mostrar pra vocês, ó. A cera que está aqui na bombona de 5 litros, igual eu falei, sempre profissional. E agora como eu faço pra aplicar? Pulverizei a região, certo? Vou encaixar ele aqui de novo, com a mão fica um pouquinho mais difícil, mas vamos lá, né? O aplicador de cera convencional, gente, ó, é isso, tá? Eu faço dessa forma como quando vai até o canto. Eu já vou explicar pra vocês, peraí. Deixa eu só finalizar aqui, ó. Olha que bacana o quanto essa cera tonaliza o piso e a madeira, né? Tá vendo? Foi aplicado ali. Agora tem uma dica aqui que é o seguinte, ó. Prestem bem atenção nessa aplicação. Até o canto eu posso ir com o rodo e parar. Daqui pra cá tem um segredinho, gente. Pra não ficar o excesso da cera. Olha lá, vou pulverizar novamente, certo? Pulverizei... Certo? Ok. Vou colocar aqui novamente, vou trabalhar aqui. No cantinho. E prestem bem atenção. Com uma mão, como eu falei, fica um pouquinho mais difícil de fazer, mas olha lá. Gente, eu vou simplesmente puxar o rodinho para o lado, ó. Tá vendo? Eu não vou com ele, paro e volto, senão fica uma pocinha aqui, ó, da emenda. Então, você vai com o rodinho e puxa ele um pouquinho pro lado. Vai com o rodinho e puxa ele um pouquinho pro lado. Tanto no início como no fim. Então, você vai acabar fazendo o quê? Um oito. Imaginário. Certo? Deixa eu correr aqui agora, senão isso aqui vai secar e vai virar uma beleca. Vamos lá. Bom, pessoal. Feito aqui duas aplicações da cera líquida. E agora, pessoal, eu estou passando a enceradeira industrial nesse piso. justamente para dar um aquecimento no filme da cera, correto? E trazer mais durabilidade e fixação para o filme dessa cera, gente. Por quê? Por quê? O que que acontece? Imagina que eu passo essa enceradeira, ela vai esquentar esse filme e ela vai grudar. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina a plastificação de um documento. Plastificação de um documento, põe um plástico por cima, põe naquela maquininha e ele gruda, certo? Com o calor. Basicamente, isso vai acontecer com o filme da cera, utilizando a enceradeira industrial com o disco de nylon branco. Certo, pessoal? Bom, então agora eu vou passar a enceradeira em todo esse piso e finalizar. Gente, para vocês terem uma ideia, olha o resultado que bacana. Duas aplicações, tá? Da cera líquida aqui, já ficou esse resultado. Agora, daqui para frente, qual que é a manutenção, gente? Passadas de pano úmido, correto? E conforme for perdendo o brilho, aplicação da cera líquida. Manutenção referente à remoção. Gente, isso vai depender muito do dia a dia de cada tipo de pessoa, certo? De cada cliente especificamente. Então, o que acontece? Digamos que aqui, um casal que não tem animais nem filhos. Gente, sinceramente, vai fazer a aplicação dessa cera cada uma vez ao mês e olhe lá, certo? E a remoção pode ser dois, três anos. Tudo vai depender muito de como tem o desgaste desse piso. Então, imagina que aqui seja um apartamento muito movimentado. São várias aplicações de cera para corrigir os riscos. Muitas aplicações exigem uma remoção, pelo menos, anual, certo? Então, vocês têm que ficar bem de olho nessa questão, gente. Tem gente que gosta de aplicar cera líquida semanalmente e isso vai formar uma camada muito grossa. E essa camada precisa ser renovada. Em alguns casos, num período muito mais curto, digamos assim, entre um ano, certo? Agora, se é um apartamento que não se tem muitas aplicações, não se tem muito desgaste, o filme está sempre lindo e maravilhoso, não há necessidade de um período tão curto. Mas você fazendo isso, você está sempre renovando o filme da cera e sempre mantendo o seu piso bonito e brilhante. Certo, pessoal? Então, gente, vamos lá. Na descrição de todos os vídeos postados aqui, eu sempre ponho nossos teléfonos fixos, o endereço da loja física e o link do WhatsApp de cada setor. Sugiro que entre em contato primeiramente comigo, Roberto Riolo, pode olhar aí o linkzinho, certo? E me envie fotos, vídeos, metragem e localidade. Assim, eu vou auxiliá-los na compra do material, no manuseio do mesmo ou no orçamento, caso precise. Tendo urgência, dica importante, tendo urgência, ligue nos fixos da empresa. Não tendo urgência, me envie o WhatsApp e aguarde o retorno. Geralmente, fim de tarde para a noite, eu estou retornando a todos ou mesmo ao término de cada serviço. Certo, pessoal? Muito obrigado. Não se esqueçam de deixar o like, de dar os comentários, caso tenham as suas dúvidas e de compartilhar, como eu falei para vocês. Obrigado, pessoal e até logo.